Bom dia, galerinha! Vamos de aula? Hoje nós vamos ter aula de ciências e nós vamos falar um pouquinho sobre esse amiguinho que está juntinho com a gente, que é o amigo A. Lembra que na aula anterior nós falamos sobre os componentes do ambiente? Nós trouxemos aquela abertura falando um pouquinho sobre os componentes, quem são eles e quais são suas funções? Então, hoje nós vamos trazer um deles, que é o A. A, vocês sabem? Como é que vocês podem perceber o A? Que está circulando à sua volta. Vamos lá, gente! Eu trouxe aqui algumas perguntas que eu quero que vocês tirem essas dúvidas, algumas dúvidas, para vocês tirarem junto comigo. Vamos lá? Então, a primeira é o seguinte. Antes daqui, pega o livro, para esquecer. Pega o livro, vamos, pega o livro na página 25, todo mundo de livro aberto, colocando essa cabecinha aí, ó, para agitar. Aqui eu trouxe o seguinte. Como que podemos perceber o A? Boa, não é? Como é que nós podemos perceber o A? Para e pensa um pouquinho comigo. Hum, eu acho que não tem como perceber, não. Será? Gente, o A, ele está em toda parte, não é? Toda parte está o A, só que nós não podemos vê-lo. Esse é o detalhe. Então, como é que nós podemos comprovar que o A existe? Vou dar aqui uma dica. Eu tenho um balão, uma bexiga. E eu vou tentar preencher essa bexiga com o A. Antes, eu vou dar aquela, ó, inspirada. Meu pulmão foi cheio de quem? Ó. Tia, galerinha. E será que essa bexiga vai ser cheia de quê? Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. Então, eu não aguento encher mais do que isso. Então, aqui, ó. O interior dessa bexiga tem alguma coisa para deixar ela assim, não tem? Aqui no interior da bexiga eu tenho A. Pró, como você não pode comprovar que é A? Simples. Eu tenho a bexiga vazia. Se ela está vazia, ela não tem A. E essa está cheia de quê? De A. Então, o A existe? Sim, o A existe. E como que eu posso perceber ele? Assim, ó. Quando encher uma bexiga. Ah, o pneu do carro do meu pai furou. Pró. Vou lá na borracharia. Ele vai consertar e vai encher com o quê? Com o A. Então, assim, as folhas da rua estão voando. É o quê? O A. Ah, Pró. Olha só que interessante. Isso está girando? Não acredito. Ó, se eu fizer assim. Gente, aqui não está ventando. Mas se estivesse ventando, ó, o catavento que eu fiz de papel, ele iria girar. E era através do A. Certo? Então, aqui. É verdade, sim, que o A existe, está por toda parte. De que é feito? Do que é feito o A? O A que nós respiramos, ele é composto por alguns gases, né? Nós sabemos que a maior quantidade é o gás, ó, nitrogênio. E seguido do nosso amiguinho, oxigênio, utilizado para a nossa respiração. Também tem outros gases e outros poluentes. Aí, o que vem a acontecer? Aquele cheiro de esgoto que fica no ar, né? É, às vezes também o cheirinho bom das flores. Às vezes vem o quê? O mau cheiro das coisas que jogam na rua, da sujeira. Mas tudo isso fica em volta do ar. E aí, muitos desses gases poluentes também ficam ali circulando em volta da nossa atmosfera. Que é a atmosfera que vem, por quê? Nessa parte da importância do ar para os seres vivos. Por quê? Porque o ar é essencial para a nossa existência. Se nós não tivéssemos o ar, nós não iríamos existir. Porque ele envolve, ó, todo o planeta Terra por inteiro. É formado por uma camada chamada ativosfera. Que é para manter a temperatura equilibrada, para a gente poder viver. Só que com o passar do tempo, que é essa atividade que eu quero que vocês façam em casa. Aí surgiu efeito estufa, aquecimento global. Eu quero que vocês façam essa pesquisa. Vou encaminhar para vocês, para a gente, na próxima aula, conversar um pouquinho sobre isso aí. Então, Pró, uso do ar pelo ser humano. Como assim? Pensa comigo. Existem aviações, tipo avião, helicóptero, não é? Sim. Então, como é que ele pode ser utilizado, essas atividades, através do ar? Então, o ar também é um meio de transporte. E eu posso dizer também que ele gera energia. Como? Lembra aí da energia eólica. Que é colocada naqueles grandes cataventos para capturar o ar, para gerar energia. Então, o ar também é usado pelo ser humano. Então, é muito importante. Vocês já viram que nós podemos perceber o ar? Podemos aqui, ó. Dentro da bexiga. E também do que ele é feito. Certo? Eu quero que vocês entrem aí nesse conteúdo. Da página 25. Vai estar abordando justamente isso que a gente trouxe. Como nós podemos perceber o ar? De que é feito o ar? A importância do ar para os seres vivos também vai estar trazendo aí. E o uso do ar pelo ser humano. Certo? Depois que vocês tiverem a esplanada desse conteúdo que lerem. Certo? Eu quero que vocês realizarem uma pesquisa sobre efeito estufa e aquecimento global. Tá bom? E aí a gente aborda na nossa próxima aula. Certo? Beijinho. E até a próxima.